Oi, oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal! Se você é novo por aqui, por favor, não deixe de se inscrever pra conferir todos os vídeos com dicas e novidades que aparecem por aqui semanalmente. E hoje eu venho trazer pra vocês os lacinhos que eu utilizei nos cartões que eu fiz na semana passada durante a série de Páscoa. Pra isso, vocês vão utilizar um pedaço de papel cortado num quadrado, pra que a gente possa fazer a dobradura básica do origami. Primeiro, eu dobro o papel ao meio e depois eu vou dobrá-lo fazendo um X, unindo cada uma das diagonais. Pra esse exemplo, eu tô utilizando um papel de 120 gramas, um papel pra decopagem, mas também dá certo com de 180 gramas, que foi o que eu fiz os lacinhos dos cartões. Essas dobraduras vão facilitar na hora da gente fazer os recortes. Uma vez feitas as dobraduras iniciais, a gente vai pegar uma tesoura e vamos recortar cada uma dessas linhas diagonais quase até o centro, como se fosse fazer um catavento. Ficando, então, com uma figura mais ou menos assim. As esquinas recortadas e no meio dobrado. Agora, a gente vai eleger uma das partes que tá dobrada ao meio e vamos recortar do nosso módulo. Com a estrutura mais ou menos assim, agora a gente vai eleger o lado que a gente quer do papel, se você tiver usando papel dupla face. Como eu quero utilizar o lado dos corações, eu vou deixar ele virado pra mim na parte listrada. Se eu quisesse listrado, seria o contrário. Então, eu vou dobrar essa parte de baixo até a parte que a gente removeu, preenchendo. E vou passar um pouquinho de cola aqui no centro, pra facilitar na hora de montar. Colo aqui no meio. E agora, as abas laterais é que vão dar vida e formato ao lacinho. Eu vou dobrar cada uma das esquinas e colar aqui nesse meio dessa aba que a gente dobrou, preenchendo a que a gente tinha retirado. Então, é só unir cada uma das pontas no centro do lacinho. E se você quiser auxiliar na colagem, é só depois de unir todas as pontas, deixar secando um pouco com uma pinça inversa, ou então, com clipes ou um pregadorzinho. No meu caso, eu vou fazer uso da pinça inversa teflonada, pra deixar secando um pouco mais, enquanto eu continuo com o laço. Nessa parte de baixo, naquela parte que a gente havia medido o centro, eu recortei, separando as abinhas do laço, as abinhas inferiores. Agora, é só a gente remover um pedaço, tirando um triângulo, medindo do centro até as bordas. E depois, usa o mesmo triângulo como referência, pra deixar as abas simetricamente iguais. Pra finalizar, é só colocar um cabochão, uns trás, um botão, o que você preferir, no centro do lacinho. E também, vocês podem deixar ele reto, como tá esse, ou então, fazer aquele picote básico de banderola nas pontas. E também é simples, basta a gente fazer um picote central, e depois unir diagonalmente, recortando até esse picote central. E está pronto o lacinho de papel, com dobradura estilo origami. É muito simples de ser feito, bem fácil, bem rapidinho, dá pra fazer com várias cores, adornar de várias maneiras, utilizar retalhos de papel, pra enfeitar os projetos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu encontrei no Pinterest, e resolvi compartilhar com vocês, desde lá, o ovo de Páscoa que eu havia enfeitado. E é isso, gente, se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de deixar o seu like, e um recadinho pra mim, eu vou adorar interagir com vocês. Gratidão a todos pela companhia, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!